Jogando com o calcaire, o Zé está andando, estou a 10 por hora e ele me acordou. Aqui na Fazenda Júnior é desse jeito, o sistema é bruto, ela está andando mais do que eu, um TM150 e uma S670. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL